Olá, eu sou professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quarto ano do Colégio Emaús. Ei, quarto ano! E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vocês estão fazendo as atividades direitinho? Hoje nós vamos fazer uma videoaula de correção, né? Que eu deixei uma quantidade maior de páginas para vocês fazerem e na próxima semana nós vamos entrar com os conteúdos novos, tá bom? Então, prestem atenção aí, não deixem de fazer. A escola vai marcar um dia para pegar o livro de vocês, eu não sei qual dia. Quando a gente pegar vai estar tudo direitinho, né? Não justifica estar em branco, porque a gente dá, desculpa, as atividades e faz as correções. Mas eu acredito que vocês estão fazendo tudo direitinho. Vamos dar início, então? Correção do para-casa. Estava lá assim, olha, complete as perguntas a seguir com onde ou aonde. Ilustre com criatividade cada quadro. Veja o exemplo. Nós vimos ontem que onde indica um lugar fixo e aonde quando o verbo indica movimento. Então, onde a bruxa mora é onde, né? Numa casa coberta por guloseimas. E aqui era a ilustração do livro. Onde está o vestido que te dei? No cesto de roupa suja. Ele tá aqui, ó, no cesto. Aonde ele foi? Ir e dá ideia de movimento, não dá? Ao cinema, ao cinema aqui. Você sabe onde fica a escola? Fica na rua direita e no bairro São Bento. Não, fica na rua Maria Colares Pacheco, aqui, olha, no bairro Diamante. Colégio Amaus. Você sabe aonde eles foram? Foram shopping. Aonde foram? Ir é movimento. Então, aqui o shopping e recreio. Aí tinha algumas palavras também com cinco letras, com sete letras, com oito letras, com nove letras e com dez letras pra vocês encaixarem aqui. Eu acredito que isso aqui foi bem tranquilo, né, gente? Isso era muito fácil. Então, na horizontal ficou assim, olha, falso, bolsista, falso aqui, olha, bolsista, embalsamar, pulseira e convulsão. E na vertical apenas três. Salsicha, emulsão e bolsa. Tranquilo também, né, gente? Capítulo 19, verbos indicando a ação, estado ou fenômeno da natureza. Vocês estão observando que são conteúdos que nós já vimos, né? Então, é uma retomada de conteúdos e assim eu vou fazer com todos os conteúdos que nós trabalhamos até aqui. Nós vamos rever todos e acrescentar alguns, tá bom? Verbo, ação, estado, fenômeno da natureza. Leia as informações e fique sabendo o que o verbo quer indicar. O verbo pode indicar uma ação, ou seja, representar o que alguém está fazendo. Veja um exemplo. Nesta frase, perguntou, representa a ação da menina, fazer uma pergunta. O verbo pode representar estado, situação em que se acham pessoas ou seres. Naquele momento, né? Pode ser, não, não são situações permanentes, são situações temporárias. Veja um exemplo. As meninas estavam tristes. Aconteceu alguma coisa, elas ficaram tristes. Depois elas voltariam a ficar alegres. Posteriormente, vocês vão entender o porquê eu falo isso do verbo que indica estado, tá bom? Nesta frase, o verbo estavam, apresenta um estado das meninas tristes. O verbo pode indicar também fenômeno da natureza. Veja um exemplo. Choveu a tarde inteira. Nesta frase, o verbo choveu representa o fenômeno da natureza. Chuva. Tranquilo, né, gente? Até aqui tá tranquilo. Nós já fizemos bem mais apertado do que isso aqui. O que o verbo nas frases a seguir está representando? Ação, estado ou fenômeno da natureza? O cão estava feliz. Ele estava feliz. Aconteceu alguma coisa, ele ficou feliz. Estado. Motorista divertia a garotada. Ação. Ventava muito forte, muito hoje pela manhã. Fenômeno da natureza. Vocês estudaram para a prova? Ação. Você, ele era rabugento. Depois ele melhorou, ficou bonzinho. É um estado. Nevou no sul do país. Fenômeno da natureza. Os atletas correram 100 metros. Eles fizeram a ação de correr. Então, indica ação. Complete as frases com verbos que exprimam o que está sendo indicado no paredes. O primeiro tem que ser a mação. O pai, o filho na campanha de vacinação. Abraça. O filho estava com medo, né, de tomar vacina lá. O pai abraça ele. Esse foi um verbo que eu escolhi. Não sei qual vocês escolheram. As amigas se encontraram e se viram. O jogador chutou a bola. A vovó ficou alegre. Eles estavam agitados. Você é fofoqueiro. Será, gente? Pouco ontem. Fenômeno da natureza. Esfriou. Bastante na minha cidade. Fenômeno da natureza. Choveu. No meu país costuma. Fenômeno da natureza. Nevar no verão. Um país maluco, né, gente? Em cada quadro, escolha dois verbos e escreva duas frases com eles. Os verbos encontram-se no infinitivo. Nós já vimos também. Por isso, você tem que fazer as alterações necessárias. Colocá-los na forma flexionada. Presente, pretérito ou futuro. Eu escolhi três. Também não sei quais vocês escolheram. Mas, com certeza, a frase de vocês deve estar certinha. Nós saímos para ir ao supermercado. Quem respondeu certo? Ele pensou bem. Ela pensou bem. E desistiu de caminhar por causa do frio. Estado. Estar, ser, parecer, permanecer. Tomar, ficar, acabar. Vamos ver aqui. Ele, eu estou muito feliz. O menino parece nervoso. Todos ficaram surpresos com a visita. Também foram as frases que eu deixei aqui. Não sei quais vocês fizeram. Fenômeno da natureza. Como choveu ano passado, o dia amanheceu ensolarado. Está atrovejando tanto por aqui. Aqui, gente, são palavras com S e Z no fim. Então, eu vou ler uma por uma, falar com que letra terminou, para vocês conferirem, combinado? Menos com S, simples com S, giz com Z, rapidez com Z, bis com S, feliz com Z, luz com Z, maciez com Z, vírus com S, avestruz com Z. Mês com S, feroz com Z, rapaz com Z, mais com S, timidez com Z, capaz, talvez e capuz com Z, as três, seis e lápis com S, chafariz com Z, nariz, arroz e foz com Z, gás, ônibus com S, cruz com Z. Pires com Z, pires com S, raiz com Z, atrás com S, inglês com S e tênis com S. Completaram certinho aí? Qualquer coisa, pausem o vídeo, porque mesmo que vocês não estejam conseguindo... O vídeo pausado, vocês conseguem visualizar. Também eu fui falando uma por uma aqui, né? Aí pediu para separar as palavras lá no livro, estava em colunas. Aqui eu escrevi assim, olha, terminadas em S, menos, simples, freguês, bis, vírus, mês, mais, seis, lápis, gás, pires, atlas, me perdoem, atras, tá igual pro cebolinha, né? Inglês e tênis, terminadas com Z, giz, rapidez, feliz, luz, maciez, avestruz, feroz, rapaz, timidez, capaz, talvez, capuz, chafariz, nariz, arroz, foz, cruz e raiz. Com Z tinha mais, né, gente? Aqui pediu para fazer uma frase com as ilustrações. E deu uma dica que eu queria aqui, por exemplo, nessa menininha, ela é a chapéuzinho vermelho, né? Mas eles queriam com? Só com o capuz. Olha a frase que eu fiz. O capuz está pequeno na menina. Não sei qual vocês fizeram também. Com avestruz. Agora aqui tem as palavras cartas, que é com S no fim, e cartaz, com Z. Cartas, escritos, fechados em envelopes, que se dirigem a alguém. Cartaz, papel grande, com um ou mais anúncios que se fixam no lugar público. Complete as frases com as palavras cartas ou cartaz. O produto de limpeza foi enunciado num cartaz, com Z, ó. Ridículo é quem nunca escreveu cartas de amor. De Fernando Pessoa, tá? Essa frase. Por isso que está entre aspas. No cartaz, havia informações sobre a campanha de vacinação. Cartaz com Z. Agora também outra frase entre aspas, porque é de um escritor Rubem Alpes. Cartas de amor não são escritas para não dar notícias. Não para contar nada, mas para que as mãos separadas se toquem ao tocar a mesma folha de papel. Bonito, né, gente? Aqui também vocês teriam que separar essas palavras aqui em sílabas nesses quadrinhos, olha. Norueguês, Norueguês, Atlas, Pires, Oasis, Ônibus, Tênis, Chafariz, Arroz, Maciês, Rapidez, Timidez, Raiz, Vírus, Juiz e Atrás. Aí eu deixei elas aqui, olha também, para uma melhor visualização de vocês, tá bom? Mas também estava tranquilo, né? Aí, gente, nossa correção de atividade terminou por aqui. Eu estou deixando um para-caso, nesse para-caso tem um texto. Não é preciso copiar o texto, tá bom? Nem as perguntas. Somente enumerem e coloquem as respostas completas. Mas é um texto muito bacana. Eu vou ler para vocês o texto e o para-caso eu não vou ler, tá bom? Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Sem esse sinal de pontuação, não conseguiríamos entender um texto escrito, não é verdade? Aí tem o texto aqui, olha. A herança. Um homem rico estava muito doente. Sentindo que a sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu, entre aspas, deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. Sem pontuação nenhuma, gente. O sobrinho pontuou lá o texto que o homem rico deixou. O sobrinho pontuou dessa forma, deixo meus bens à minha irmã, é uma pergunta. Não, a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro, não doa aos pobres. Esse foi como o sobrinho pontuou. Olha a irmã como é que ela pontuou. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada doa aos pobres. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, e nada doa aos pobres. E o representante dos pobres, com mais estudo, fez a sua versão. Deixo meus bens à minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro. Como não entrou-se em um acordo, o caso foi para o tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ser dada aos pobres. Aqui, gente, pra vocês virem como o mesmo texto, com sinais de pontuação diferentes, muda totalmente o sentido do texto, né? E quando a gente escreve tudo sem pontuação, como é que a gente lê? Sai atropelando as palavras, né? Então, eu já trabalhei esse texto, eu gosto muito dele, eu acho ele muito interessante. Aí, eu deixei aqui, olha. Escrever somente as respostas em seu caderno, tá bom? Até essa aqui que é de marcar, marca só a alternativa que vocês julgarem correta. Então, são 14 atividades, né? Tem uma aqui que tem A, B, C e D. Pedindo a função dos pontos de derrogação. As outras são uma só de cada um. Façam margem no caderno, coloquem para casa, coloquem a data e façam as respostas. Quem quiser copiar a pergunta, fique à vontade. Fica uma coisa mais completa, mas não é necessário, tá bom? Fazendo a resposta completa, dá para a gente pegar o caderno e entender direitinho. Caprichem na letra, na margem e não deixem de fazer. Na próxima videoaula eu volto fazendo uma correção, combinado? Então, gente, hoje nossa videoaula fica por aqui. Eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Lembre-se, até a nossa próxima videoaula, né? E lembre-se, juntos, no caminho certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto